E o presidente Lula embarca hoje à tarde para Washington, nos Estados Unidos, onde vai se reunir na Casa Branca com o presidente Biden. Entre os objetivos do encontro está o fortalecimento das relações entre os dois países e debates para ações pela paz no mundo e contra as fake news. E ontem, na data que completou um mês dos atos antidemocráticos em Brasília, o presidente Lula visitou uma exposição no Museu Nacional que traz obras de mais de 100 artistas que exaltam a democracia, a diversidade cultural e a identidade plural do Brasil. A exposição foi criada para marcar a retomada do setor cultural no país e pode ser visitada até 26 de fevereiro.